O mundo não caminha para o fim, na verdade não haverá um fim do mundo, haverá uma mudança de sistema. Nós esperamos a volta de Jesus Cristo à Terra para mudar esse sistema onde o homem, nesses 6 mil anos, dirige o planeta. Se você parar e ponderar, depois, de acordo com o que a Bíblia registra, depois da queda de Adão, o homem tem governado o planeta segundo a sua própria vontade, segundo os seus próprios auspícios. O homem tem comandado as ações planetárias. Isso significa que estamos vivendo o dia do homem. O dia do homem, no estudo sistemático das profecias, se refere a 6 mil anos. Ou seja, de Adão até os nossos dias, passaram-se 6 mil anos. Na contagem divina, como Deus conta esses 6 mil anos do homem, conta como se fossem 6 dias. E o próprio Deus criou a semana. O conceito de semana de 7 dias foi criada pelo próprio Deus. Deus criou o mundo em 6 dias e no sétimo dia glorificou, contemplou. A Bíblia diz descansou, mas Deus não cansa. Então, essa terminologia descansar é uma antropomorfia, é uma forma humana de falar algo da natureza de Deus. Porque será no sétimo dia que, definitivamente, o mundo entrará no repouso de Deus, que é o sétimo milênio. E a nossa geração é a geração de transição entre o sexto milênio, que vivemos nesse tempo, e o sétimo milênio, que receberá a volta de Cristo para reinar de Jerusalém. Isto, eu não estou inventando uma novela. Eu não estou criando um enredo ou um script. Isso são as profecias que dizem isso, que apontam isso. E nós estamos nessa transição do sexto milênio para o sétimo milênio. E haverá um interregno de tempo, um espaço de tempo, entre o sexto e o sétimo, que haverá juízos na Terra. Muitos juízos perpetrados por dois agentes. O agente humano e o agente divino. Ou seja, o agente humano irá atirar no seu próprio pé, engendrando as guerras, os conflitos, a utilização desmedida dos recursos naturais da Terra. Toda essa ação humana que está trazendo grandes tragédias à humanidade nesse tempo em que vivemos. E a outra ação é a ação divina, quando o Senhor perpetrar sobre a Terra juízos cosmológicos por intermédio de uma ação cataclísmica que o Senhor despejará sobre a Terra. A Terra está pronta para viver o seu maior holocausto de todos os tempos. Presume-se, de acordo com uma análise fria das escrituras, de que pelo menos dois terços do planeta irão perecer. Dois terços irão perecer. Cerca de mais de quatro bilhões de pessoas irão morrer em função daquilo que se avizinha e o que os sinais já demonstram. Não apenas nos astros, nesses cataclismos, e também no sistema de guerras e conflitos que se abaterão entre os homens na Terra. O mundo está armado. A capacidade bélica, atômica, tanto de fissão atômica como de fusão atômica na Terra, é extraordinariamente grande, pode exterminar com o planeta várias vezes. E a guerra atômica é inevitável. Um dos sinais é exatamente esse momento conflituoso em que as nações se encontram nesse tempo, esperando apenas o estopim para que seja desencadeada a Terceira Guerra Mundial. E, na verdade, acontecerão duas guerras ainda, a terceira e a quarta. A terceira sendo, provavelmente, o estopim, esse ataque do Hamas a Israel. E a quarta guerra, quando um homem se levantar na Terra para pacificar o que restará da Terceira Guerra. Este homem, que já está no planeta, para trazer paz à Terra, será uma paz falsa, uma paz armada, uma paz negociada. Esse homem é o que a Bíblia chama de anticristo, cujo governo já está sendo preparada pela ONU, pelos globalistas e por todos aqueles que estão a serviço dessa nova ordem mundial, cujos paradigmas filosóficos e práticos já estão prontos nessa geração. Sim, esses poderes serão do falso profeta. Na verdade, são dois personagens que atuarão nesses últimos tempos. A besta que vem do mar e o mar aí são as nações. Lá em Apocalipse, capítulo 17, fica claro que o mar, quando a Bíblia se refere ao mar, é o mar dos povos, são as nações. Por quê? Porque o anticristo será levantado pelas nações. Por isso, a nomenclatura de Apocalipse, capítulo 13, da besta que vem do mar. Isso é equivalente à autoridade que vem das nações. O anticristo não vai tomar o poder, ele vai ser aclamado por ela, pelas nações. Pasmem, mas é a democracia que vai eleger o anticristo. Esse personagem será ajudado pelo falso profeta, que será um sacerdote vindo de Roma, possivelmente do Vaticano, que empreenderá esses, entre aspas, milagres, que será feito através da tecnologia. Hoje, por exemplo, sobre os céus de vários pontos do Brasil e do mundo, já aparecem figuras nos ares. Não é como, por exemplo, imagina se sobre Pernambuco, Paraíba, Ceará, aparecer uma imagem do padre Cícero. Sobre o Rio de Janeiro, aparecer uma imagem da Aparecida do Norte. Sobre países de fundamentalismo cristão, aparecer um Cristo de braços abertos. Isso vai acontecer. Imagine se na Arábia apareceu uma figura que seria um similacro de Maomé. Existe já um programa chamado Blue Beam, raio azul, que produz hologramas gigantescos através de lasers que vêm dos satélites, montando essas imagens. O povo e sua crendice ficarão estupefatos, mostrando os sinais. E quanto aos milagres de Jesus, a química quântica trará, nesses próximos cinco, seis anos, coisas extraordinárias na medicina. O cego poderá ver novamente através da química quântica. Os aleijados poderão andar. E coisas assombrosas virão no mundo através da manipulação do mundo subatômico. Hoje, a tecnologia está tão avançada do ponto de vista do controle desse mundo subatômico, que o homem já é o grande manipulador da matéria. O homem pode trazer matérias à existência de várias formas. Órgãos do corpo humano já estão sendo impressos, em impressoras. Já está em andamento avançado o transhumanismo, produção de corpos cibernéticos e biológicos, para transpor ou fazer uma transposição de mentes humanas para novos corpos. Uma entrevista de Harari, Nao Rovel Harari, ele diz que os deuses do passado são obsoletos, porque agora nós somos os deuses. E nós já podemos vencer a morte. Nós não precisamos do Cristo para vencer a morte. Qualquer meia dúzia de nerds num laboratório pode estruturar projetos no sentido de que o homem possa se tornar eterno através dessa tecnologia atômica, através dessa manipulação quântica da matéria e promovendo um mundo totalmente diferenciado, onde o homem será Deus. Aquilo que ele quis ser lá no Gênesis. Lá no Gênesis, na queda do homem, o homem queria ser como Deus. E agora, seis mil anos depois, ele está tangenciando essa perspectiva. Por isso que está no tempo de passar a régua e fechar a conta. Está no tempo do Senhor se levantar para julgar o mundo. Nesse sentido, nós sabemos que o Senhor Jesus está às portas para voltar à Terra, para julgar a Terra, como dizem as Escrituras. E estamos vendo esses fenômenos de guerra, rumores de guerras e guerras que se aprontam para a grande destruição no planeta Terra. São esses dois portentes que se levantam nesse tempo, nos dias do tempo da volta de Cristo. A mulher é a igreja apóstata, representada através do falso profeta. A besta é o anticristo. Observe que a mulher está montada na besta porque a mulher está dando cobertura à besta. A mulher está legitimando o papel da besta. É bom lembrar sempre que a besta aí é o homem do poder civil. Será o presidente mundial. Será uma espécie de um quizar, um primeiro-ministro, um imperador mundial. Que será de Roma, de Roma que eu me refiro não à Itália ou ao Vaticano, mas a Roma, a União Europeia, todo aquele império romano rede vivo do primeiro século está vivo até hoje. Observe que Roma está latente. O nosso calendário é romano, a nossa lei é romana, a cultura greco-romana. Então Roma está viva. E desse sistema sairá esse homem, esta autoridade que a Bíblia chama de besta, que será coberta, será legitimada, será ajudada por um homem religioso que está articulando a união das religiões, o ecumenismo. Observe que agora, há três, quatro meses atrás, foi inaugurada a Casa de Abraão em Abu Dhabi. Ali na Casa de Abraão, um grande terreno, onde existem três construções religiosas. Uma mesquita, uma igreja e uma sinagoga no mesmo terreno, implicando a união das religiões do mundo inteiro para adorar a besta. Isso já está pronto, construído em Abu Dhabi. Nós temos aqui as fotografias, os vídeos e etc. E isso é mais uma maneira de mostrar que a mulher, a falsa religião, a estrutura do falso profeta, já está pronta para dar cobertura a este homem que já está na Terra, chamado de anticristo, mas que ainda não está revelado. Ele está ainda nos bastidores, nos purões do mundo das trevas, esperando o desdobramento de uma grande guerra na Terra, para ele sair como um pacificador. E aí ele vem com paz. Isso aí é expressado no cavalo branco do Apocalipse, que vem trazer paz à Terra, uma falsa paz, uma paz negociada. O livro de 1 Tessalonicenses, capítulo 5, diz que quando andarem dizendo paz e segurança, sobrevirá a repentina destruição. Aí sim é o período do Armagedon. E antes do Armagedon, vem uma guerra que a Bíblia conhece como guerra de Gog e demagog, sendo Magog um líder e Magog a Rússia. A política externa da Rússia do ano 2000 para cá, já construiu a aliança prevista em Ezequiel 38. E esse ataque do Hamas e possivelmente do Hezbollah a Israel, poderá fazer com que Israel faça uma defesa, um ataque de defesa tão contundente, que poderá alcançar o Líbano, a Síria, que será socorrida pelo Irã e pela Rússia. Aí entra aquilo que seria a Terceira Guerra Mundial, momento em que, logo depois, o anticristo se levantará para trazer paz para mais um capítulo da escatologia bíblica.